Fala galera, beleza? Hoje nós estamos aqui em New York, na verdade numa cidade do lado E aí eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente for conhecendo aqui Pô, eu conheci a neve, é tipo igual o freezer Tá mó friaca Esse dia se fez menos 11 Celsius aqui A gente vai estar a um museu que é um navio, navio de guerra aí Hoje é usado como museu E vamos ver o que a gente acha aí Abraço, bora! Você pensa que você não vai sentir frio, eu vim com uma calça normal, não dá pra usar Ou você tem que ter uma calça por baixo, ou você tem que ter uma calça boa, bem grossa É muito frio mesmo Indo tomar café Olha que gracinha, tudo branquinho pra gente fazer o Let It Go Pô, não dá vontade de fazer o Let It Go? Olha aqui Parece o cenário de filme de terror As árvores grandes, cumprida seca, né? A neve As casas de filme de sexto da tarde Aqui o Starbucks é um pouquinho diferente As pessoas pedem, fazem um pedido antes de chegar As pessoas deixam, os funcionários deixam os pedidos aqui E as pessoas veem o nome delas E pegam o pedido e vão embora A gente conheceu um português A gente almoçou com ele e tal E eu fiz umas perguntas, né? Pra saber a diferença de cultura e tal Algumas coisas E vocês vão ver ele falando aí no vídeo Segue aí Davi Fala pra gente É um pau É um pau É? De um pau Come-se um suave Um pau pode ser outra coisa também Mas de um pau ainda é um pau primeiro Mas você gosta? Vai Com o vidro do carro tudo sujo Mas estamos filmando aí Ficou bom agora? Estamos indo para esse problema Agora nós estamos saindo de New Jersey E nós estamos indo pra New York Então, olha como é que a estrada é aqui É meio que parecido com o Texas, né? Sem buraco Sem nada As árvores são minhas, assim, de filme de terror Esse daqui é o trenzinho Que a gente pegou no aeroporto Pra ir de uma estação pra outra Olha, Edilene Se liga, uma porta de madeira zoada Sem seguir nenhum padrão Cara, é muito zoado isso daqui Esse metrô Em comparação ao metrô do Brasil Tudo bem Tem umas cadeirinhas aqui, né? Mas o resto é tudo sujo aqui Olha, é aqui que o Homem-Aranha anda Cara, olha isso Pode falar o que for, né? Nova York, isso, aquilo Olha o lugarzinho feio, ó Lugar sujo Se liga E aí, mofriaca, né? Ai, eu goto a few videos Tô, assim, a gente congelando aqui A gente tá tentando tirar a roupa Estamos na Times Square A roupa, né? Eu, 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 né? A Times Square Eu, né? 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 Olha amor, aquela almofada I'm sorry I'm late, I didn't want to come Tua cara I'm sorry I'm late, I didn't want to come